Pessoal, estamos aqui no Hospital São Rafael de Rolândia. Vamos entrevistar a Annalie. Ela é enfermeira-chefe encarregada da setor de combate à infecção do hospital. E ela também é responsável pelo acompanhamento dos casos de dengue em Rolândia. O controle e monitoramento da dengue em Rolândia. A seguir as imagens. Annalie, saiu nas mídias em Rolândia uma notícia preocupante. Essa notícia diz que Rolândia está próximo de uma epidemia de dengue. É verdade? Infelizmente é verdade. O município vem apresentando aumento no número de casos notificados de dengue. Tanto aqui pelo hospital, quanto pelas UBS e pelo pronto atendimento. Então, assim, os casos aumentaram muito de novembro pra cá. E aumentaram, assim, de uma maneira importante até e muito rápido. Então, em novembro, o hospital notificava pra vigilância epidemiológica uma média de umas 10 fichas de notificação, né? Que são os casos suspeitos de dengue pra vigilância epidemiológica. Umas 10 fichas por semana. Atualmente, de dezembro pra cá, a gente vem apresentando uma média de 30, 40 fichas por semana. Isso representa um aumento de pelo menos 300%. Mais ou menos isso. É muito caso. Então, assim, isso são só os casos que procuram o hospital. Que começam a apresentar os sintomas e procuram o hospital. Isso a gente tem os pacientes que procuram as UBSs, que procuram um pronto atendimento. Que a gente sabe que lá, esse número de atendimentos é muito maior do que aqui no hospital. Annalia, você estava me dizendo em off, que tem dois casos em Holândia sendo investigado com suspeita de mortes por dengue hemorrágica. Isso. Explica, por favor. Eu não vou ter muitos detalhes desses dois casos, porque os dois pacientes não tiveram passagens aqui pelo hospital. Mas são de Holândia? São de Holândia. São dois casos que estão em minha investigação, né? Porque daí eu preciso investigar pra ver se realmente confirma se é dengue ou não. Mas, infelizmente, devido a um tratamento não adequado, desde o início dos sintomas, eles chegaram a evoluir ao óbito. Annalia, é muito importante que a população toda de Holândia ajude a combater esse mosquito Aedes aegypti. Porque, mesmo que a pessoa não morra por dengue hemorrágica, uma dengue é sempre muito dolorida, né? Explica, por favor. É. Os sintomas são terríveis, né? São. E, infelizmente, assim, cada ano a gente tem quatro tipos de vírus da dengue. O que predomina aqui, ele vai tendo mutações de um ano pro outro. Então, se a população não se conscientizar de manter o quintal limpo, de não manter locais onde possa ser um criador pro mosquito, essas epidemias vão começar a se repetir todos os anos. Porque, infelizmente, o que que acontece? Eu tenho dengue, eu tô na minha casa e tô fazendo o meu tratamento. Mas o mosquito que me picou, ele vai transmitir o mesmo vírus que eu tenho pra minha mãe, pro meu vizinho. Então, o raio de contaminação dele é sempre pessoas próximas. Então, por isso que a gente insiste em tanto que a população mantém as suas casas limpas, né? O quintal sempre limpo, tomando cuidado com o lixo, principalmente em terrenos vazios, né? Pra gente evitar mesmo o criador. Porque, que nem você falou, os sintomas da dengue são muito, né? É muito difícil. É, normalmente, febre, dor no corpo, dor nas articulações. Em crianças, a gente tá vendo muita criança com diarreia, vômito, náuseas, né? Então, assim, tá presente. Enfim, a melhor coisa que a população faz é livrar dos focos. Exatamente. Não deixar nenhum pernilongo vivo dentro de casa. Nenhum, nenhum sinto. Eu conversei com uma amiga da minha família, ela pegou dengue e ela disse que ficou traumatizada. Ela sofreu tanto, tantas dores, tanto incômodo que hoje ela fecha a casa, 5 horas da tarde já fecha a casa, já joga veneno nos quartos. Se ela vê um pernilongo, ela fica arrepiada e já vai combater e tal. Mas é preocupante. Antes de passar por isso, que as pessoas também já vão se... A prevenção é sempre o melhor, né? Então, evitar que esse mosquito, que aumente o número desse mosquito, porque você não vai continuar aumentando o número de pessoas com suspeita de dengue. E a dengue, ela... Os sintomas dela é muito prejudicial pro paciente, né? As dores são muito fortes, a pessoa fica realmente, precisa ficar em casa, por causa que a sensação da doença é muito ruim. Mesmo o hospital atendendo e ministrando medicamento, mas tem um tempo de combate, né? Sim, porque há... O medicamento que os médicos receitam, ministram, não cortam a dengue no primeiro dia, né? Não, porque infelizmente a dengue, ela não tem uma medicação específica pra ela. Não resolve rápido isso, né? A dengue, ela não tem um remédio específico para a dengue. O que é tratado? Os sintomas. Então, se o paciente tá com febre, com dor, então é dado um remédio pra febre, um remédio pra controle da dor. Porque o tratamento principal da dengue é a hidratação. Toda a população precisa entender que o tratamento pra dengue é a hidratação. Ele tem que se hidratar. O Ministério da Saúde, ele, no protocolo de atendimento da dengue, ele fala que a gente precisa hidratar um paciente com dengue com 60 ml de líquido e soro por quilo por dia. Então, um paciente com 60 quilos, né? Então, a gente tem que fazer 60 ml vezes os 60 quilos dele. Então, esse cálculo é a quantidade de ml de líquido que ele tem que tomar. Já pensou? É muito líquido. Agora, Annalie, né? Annalie. Isso. Isso se não for a dengue hemorrágica, que pra essa é muito difícil o combate, né? Então, o problema... A pessoa tem que procurar o atendimento médico rápido, não é verdade? Porque o que que acontece? A dengue, ela é um vírus só, que o que que acontece com a parte da hemorragia, quando acontece hemorragia? O tratamento inicial não tava sendo eficaz. Então, o paciente, ele foi diagnosticado, ele foi pra casa, só que ele não tá se hidratando adequadamente. Ele não tá tomando a quantidade de líquido e de soro. Não, ou às vezes não sabe que tá com a dengue. Exatamente. Aí, o que que acontece? O organismo vai piorando, em vez de melhorar. E com essa piora, acontece o sangramento. Então, a dengue, ela se torna hemorrágica, por uma evolução da dengue inicial, né? Então, o paciente tá com dengue, mas ele não se cuidou, não tá fazendo o tratamento adequado, ela evolui pra uma dengue hemorrágica, vamos dizer assim, né? Porque não são tipos diferentes. Não existe um vírus que causa hemorragia. É o mesmo vírus que evolui pro paciente vir a ter uma hemorragia. Ô, Anali, eu tava pensando aqui, enquanto você estava falando, o seguinte. Tem pessoas, e eu sou uma delas, que resiste o máximo possível pra ir procurar um hospital, um médico, porque ele tá sempre achando, ah, eu vou tomar um anador, uma cibalena, um chá de alho, de limão, e vou ficar bão. Dá um conselho pra essas pessoas, como eu, assim, se for uma suspeita... Suspeita de dengue. Dá os primeiros sintomas da dengue, e aí você dá o teu conselho pra essas pessoas. Suspeita de dengue, é primordial. Começou a ter febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor na região dos olhos, dor nas articulações. A gente tá tendo muitos pacientes com suspeita de dengue, que fizeram uma febre, uma febre baixa, um 37,9, um 38... E aí, a pessoa acha que não precisa ir no médico, que não precisa ir. Uma diarreia, náusea, vômito... Entra muita coisa, né? Entra. Então, assim, começou a ter dor no corpo, uma febre, mesmo se for uma febre baixa, dor de cabeça, dor nas regiões dos olhos, é importante procurar. Procura o BS, se tiver um pouco pior, achar que for necessário, procura o pronto atendimento, porque o protocolo, ele divide em quatro categorias os pacientes. Então, pro paciente vir até o hospital, é pacientes mais graves, que precisam ficar internados. Então, começou a sentir os primeiros sintomas... Posto de saúde. Posto de saúde ou pronto atendimento. Lá eles estão aparelhados pra dar esse primeiro atendimento. Super treinados, as meninas... Não precisa sobrecarregar o hospital, né? Não, as meninas da Vigilância Epidemiológica e da Secretaria de Saúde aqui de Rolândia estão fazendo treinamento sempre com as enfermeiras, com o pessoal do posto, pra essa atenção, né? Dar essa atenção maior aos pacientes que estão com suspeita de dengue. Então, o paciente foi... Tá com suspeita de dengue, vai fazer o exame de sangue normal, só pra verificar como é que tá as taxas, né, de plaquetas e como que tá o hemograma. Fez esse exame, o paciente tá com os exames ok. É dada as orientações sobre a quantidade de hidratação que precisa ter por dia. Esse paciente é encaminhado pra casa, ele não precisa ficar na unidade de saúde. Aí ele vai embora com todos os encaminhamentos. Dá hidratação, aí ele volta de dois em dois dias pra unidade, pra refazer os exames. Ele recebe uma carteirinha da prefeitura, onde é anotado os sinais vitais, né, que é viso-pressão, frequência cardíaca. Então, as meninas anotam tudo nessa carteirinha e ele volta pra fazer o acompanhamento dessa doença de dois em dois dias, ou dependendo do caso, diariamente. Anali, né? Isso. Anali, esse aumento da dengue não é apenas em Rolândia, né? Explica aí, Londrina tá com um cara... Parece que tem uma situação até pior do que a nossa. Infelizmente, Londrina já tá em epidemia, né? A gente... Rolândia, no hospital aqui em São Rafael, ele é referência pra 13 municípios aqui da nossa região. Então, Florestópolis é um município que já entrou em epidemia, já há algumas semanas. Porê, Catu também tem bastante casos de dengue. Então, assim, a nossa região também tá com bastante casos de dengue. Aumentou muito, não só em Rolândia, mas em toda a nossa região. Anali, agradeço muito essa entrevista. Tenho certeza que é muito importante para a conscientização não só da população de Rolândia, mas toda a população do Paraná e do Brasil que for assistir esse vídeo. Muito obrigado. Eu que agradeço. E boa sorte pra você e toda a sua equipe aí. Muito obrigado. Não somente no combate à dengue, como tantas outras enfermidades que vocês atendem todo dia aí. Deus abençoe. E deixar mesmo a... A mensagem pra população de manter os quintais limpos, cuidado com o calha, caixa d'água, vaso de flor... Jamais pratinho de baixo que baixo. Pratinho de baixo que baixo. E quando não passar essa dengue... Nenhuma época. Nenhuma época. Não use um pratinho, né? Porque, infelizmente, a dengue a gente tem o ano inteiro. A gente tá tendo casos de dengue o ano inteiro. É, nada. Ficou parado no pratinho ali, um ou dois dias já é suficiente, né? Já é suficiente. É bom não ter. Vaselinha de cachorro, é importante procurar lavar todos os dias. Então, assim, a prevenção é fundamental. E o cuidado, né? Caso tenha dengue, o cuidado mesmo com a hidratação, procurar um serviço de saúde, procurar orientações adequadas para ter uma evolução adequada da doença. Muito obrigado. Deus abençoe, viu? Obrigada. Boa sorte aí, né? Nos trabalhos.